O sol que outra hora brilhou em minha vida Apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais Minha vida é uma noite sem lua, sem estrela E os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais E hoje, cansado de tudo, sinto teus passos A esperança de um dia mais tarde te encontrar E até tarde, o amor em teus braços, um abraço E ter contigo um novo sol brilhando Com as nuvens que passam vagando perdida no espaço Com uma gota de orvalho caída perdida no chão Eu também me perdi, vou vagando passo a passo A esperança de um dia encontrar uma nova ilusão O sol que outra hora brilhou em minha vida Apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais Minha vida é uma noite sem lua, sem estrela E os meus sonhos foram somente sonhos e nada mais E hoje, cansado de tudo, sinto teus passos A esperança de um dia mais tarde te encontrar E até tarde, o amor em meus braços, um abraço E ter contigo um novo sol brilhando Com as nuvens que passam vagando perdida no espaço Com uma gota de orvalho caída perdida no chão Eu também me perdi, vou vagando passo a passo Na esperança de um dia encontrar uma nova ilusão 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 Sofri, a sua dor resignadamente Sofri, como eu por te sofri também Sofri, e a sua dor vai ensinando a gente Amar, e um dia querer bem Te amei, como ninguém te amou, querida Em ti, o menor gesto, a dor esquecida Pela própria vida Perfilha, mandaste embora eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Que eu dava a ti Distraído no ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixasses que murchasse tantas flores Meu buque de fantasia E agora E agora só quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz Perdoa e será feliz Feliz Sofri A sua dor resignadamente Sofri Como eu por te sofri também Sofri E essa dor vai ensinando a gente Amar, e um dia querer bem Te amei Como ninguém te amou, querida Em ti, o menor gesto, a dor esquecido Pela própria vida Pela própria vida Perfilha Perfilha Mandaste embora eu não esqueci Das rosas, das orquídeas Das violetas Que eu dava a ti Distraído no ambiente luxuoso Bem que sempre vivia Tu deixasses que murchasse tantas flores Meu buque de fantasia E agora E agora só quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te fiz Perdoa e será feliz 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 Viu no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso nas estradas Saltade vai, vai, vai Saltade vem, vem, vem te buscar Pra você se apaixonar Vivendo o presente, relembrando o passado Estilo musical Essa história de um novo herói Cabelos compridos arrolar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso nas estradas Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso nas estradas Saltade vai, vai, vai Saltade vem, vem, vem te buscar Música Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Se os versos dessa canção irão valer E nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor tá aqui Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou Quando te vi Alguém por você Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia E os versos dessa canção irão valer E nem o perfume de todas as rosas É igual a doce presença do teu amor O amor tá aqui Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou Quando te vi Tá ao vivo pra você É assim que se faz o bolero Estilo musical Tchau 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 Sucesso Sucesso pra você curtir Sucesso apaixonado Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção Uma vez você falou que era mesmo o seu amor Que ninguém ia separar você de mim Todo amor que eu guardei, a você eu entreguei Já não suporta mais sofrer em gratidão Agora você vem dizendo adê Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Toda ternura Eu lhe dei, ninguém no mundo vai lhe ofertar Que seus cabelos só eu sei como apagar Agora você vem dizendo adê Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Agora você vem dizendo adê Que foi que eu fiz pra que você me trate assim Diz coração Que é que eu vou fazer pra arrancar essa saudade do meu peito Pra acabar com esse sofrer Diz coração Diz coração Onde foi que eu errei Será que amei demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem matar esta saudade, amor Vem me levar pro teu mundo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse amor não tem limite Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Sua hora Diz coração Coração Que é que eu vou fazer Que é que eu vou fazer Pra arrancar essa saudade do meu peito Pra acabar com esse sofrer Diz coração Diz coração Onde foi que eu errei Onde foi que eu errei Será que amei demais Vem me diz que eu não sei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vem matar esta saudade, amor Vem me levar pro teu mundo Que o meu acabou Ai, 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 ai Esse amor não tem limite Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Simbora Chegando mais um sucesso Pra você curtir Se quiser algum vestido musical Fazendo o melhor do romantismo Não sei Não sei Não sei No meio Que não te vou lhe ouvir Não sou Não me acredito Não rai Filho Jaime Roberta E torna-me E torna em cor Te pregou, contei, contestante Era felicita, mas eu nunca vivo Notou, sabotou a mão Oh, verdade, perdona-me E torna ancora vicino a me Vicino a me Não sai, não é vero E não te voglio più Lo so, não me credi Non hai fiducia em mim Oh, verdade, escoltami E torna ancora Te pregou, contei, contestante Era felicita, mas eu nunca vivo Notou, sabotou a mão Oh, verdade, perdona-me E torna ancora vicino a me Vicino a me Vicino a me Chegada mais sucesso pra você curtir Esse é o Grupo Estilo Musical Ao vivo Estava meio angustiado Que um goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim Com o sol no quintal Aí, um analista, amigo meu Disse que desse jeito Não vou viver satisfeito Porque o amor é uma coisa mais profunda Que uma transa sensual Que uma transa sensual Deixando a profundidade Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo Dizendo sim, é paixão Morando na filosofia Eu quero gozar no teu céu Pode ser o seu inferno Viver, adivinar, comédia humana Onde nada é eterno Eu quero gozar no teu céu Pode ser o seu inferno Viver, adivinar, comédia humana Onde nada é eterno Ora, direi-se, ouvi-me estrela Certo, perdi-se o senso Eu vou direi, no entanto Enquanto houver, espaço, pouco, tempo, algum Podo lhe dizer, não, eu canto Ora, direi-se, ouvi-me estrela Certo, perdi-se o senso Eu vou direi, no entanto Enquanto houver, espaço, pouco, tempo, algum Podo lhe dizer, não, eu canto Ao vivo pra você Seu ó Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela, noite e dia Fazendo tudo e de novo Dizendo sim, é paixão Morando na filosofia Deixando a profundidade de lado Eu quero é ficar colado A pele dela, noite e dia Fazendo tudo e de novo Dizendo sim, é paixão Morando na filosofia Eu quero gozar no teu céu Pode ser o seu inferno Viver, adivinar, comédia humana Onde nada é eterno Ora, direi-se, ouvi-me estrela Certo, perdi-se o senso Eu vou direi, no entanto Enquanto houver, espaço, pouco, tempo, algum Podo lhe dizer, não, eu canto Ora, direi-se, ouvi-me estrela Certo, perdi-se o senso Eu vou direi, no entanto Enquanto o velho, espaço, pouco, tempo, algum Podo lhe dizer, não, eu canto Chegando mais uma pra você Viver o presente, relembrando o passado Pro estilo musical ao vivo Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz O que o corpo faz A alma perdoa Quanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que sinto com todo carinho Pensando em você Já não sei o que for O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que sinto Com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo sozinho Não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde Pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessas horas Que amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É seu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Caso Aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, no bar todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixando em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom, eu sei que estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Valente e tem toda razão Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixando em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão E aqui estava pronto Eu douce minuto Anna falou Quero tomar as plantas Me deite no chão Jamar as plantas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto